Salve, salve galera, aqui é a companhia Ouvirones, estamos juntos para mais um vídeo e dessa vez eu vou ensinar a depositar e sacar da Binary utilizando o PayLibre. Você vem aqui em caixa, na Binary, depositar, tem a opção PayLibre. Aqui é a opção PayLibre, tá bom? Então, primeiro, estou aqui na minha conta real da Binary, deixei ela zerada, está com zero, então eu entro no site PayLibre, PayLibre.com, fiz meu login já, já criei minha conta, eles pedem algumas coisas simples, sabe? E-mail, senha, endereço, número de telefone, coisa simples. Vou fazer o login para já entrar na PayLibre. Em primeiro lugar, eu vou depositar dinheiro nela, porque a PayLibre está zerada. A carteira principal aqui, zero em reais, zero em dólar também. Então, depósito, pode ser por PIX também, olha que bacana. Vou depositar por PIX, pode ser em boleto, tem várias fórmulas aqui, Banco IND, Brasil, Brasil, Itaú. Declaro que o depósito é ligado ao meu CPF. Eu vou colocar aqui, olha. Vou colocar R$100,00. Ah não, pode colocar no mínimo R$1,00. Então, vou colocar R$70,00. PIX, vou depositar. Vamos ver. Copiar chave PIX. Ah, pode fazer com QR Code. Então, vamos lá. Vou abrir aqui em conta do Nubank. Vou abrir aqui em conta do Nubank. Vou pagar com PIX. Vamos lá. Pagar QR Code. Olha que bacana, gente. Não sabia dessa parte, hein? Então, você aproxima o celular aqui na tela, ó. Está vendo que é QR Code e pronto. Já pagou. Muito, muito rápido. Aí, transferindo R$70,00 para o PayLibre. Aqui, ó. Pronto. Transferindo R$70,00. Entendeu? Então, o preço do celular, você usa o QR Code e pode pagar no PIX. É um segundo. Um segundinho e pronto. Ó. Transfegir. Vou ter minha senha aqui. E está finalizando a operação. Vamos ver. Pronto. Chegou o comprovante. Acredito que, no máximo, 10 minutos. Aí, confirma que realizou o depósito via PIX. Pronto. Confirmado. Então, geralmente, 10 a 15 minutos para validar isso aqui. Se demorar um pouquinho, eu pauso o vídeo e a gente volta. Já com o saldo de R$70,00. Eu acabei de mandar para PayLibre. A gente já chegou no e-mail também. Depósito de R$70,00 para PayLibre. Beleza? Então, vou pausar o vídeo rapidinho e a gente já volta. Estou de volta, galera. Se vocês viram o horário aqui embaixo. Em dois minutos, ó. Em dois minutos, já transferiu o dinheiro para PayLibre, tá? Em dois minutos. Então, vamos lá. Agora tem o seguinte. Eu estou com o valor aqui em reais, mas eu quero transferir ele para dólar. Como é que eu faço para mudar de reais para dólar? Estou vendo aqui em carteira. Aqui já tem todas as informações de como fazer. E você seleciona o valor de origem, no caso, ó. Reais. E o destino é em dólar. Então, eu vou transferir aqui, ó. De real para dólar, tá bom? Ele está cobrando aqui, ó. R$5,64 no dólar, a cotação. Logo, eu vou receber R$12,41. Então, solicitar. Confirma. Rapidinho também. Vai mudar. Pronto. Ó. Aqui no real não tem mais nada. E no dólar tem R$12,42. Vamos lá para o menu principal, painel. Agora, já estou com os dólares na mão. Como é que eu faço para mandar eles para a Binary? Tem que fazer isso aqui, ó. Gerar um token de segurança. Tá bom? Vai gerar um númerozinho aqui. Gerar um novo token. Pronto. Copiar. E agora eu vou lá na Binary, ó. Está zerado aqui minha conta na Binary, né? Eu posso clicar em depositar aqui, ou eu entro em caixa. Então, você gera o token lá na PayLibre, copia, tá? Aqui tem que copiar. Vem na Binary, depositar. Depositar na Binary. Vamos lá. Depositar através do PayLibre. Meu e-mail aqui e o token. Aquele que eu acabei de copiar, eu vou colar. Copiei, colei, próximo. Envia. Opa, pera aí. Escreveu o valor também que eu quero aqui, ó. Clica aqui no valor que você quer. Eu tenho quanto mesmo? Doze. Espera aí. Tenho. Doze e quarenta e dois. Então, vou lá na caixa da Binary. Então, aqui, ó. Doze e quarenta e dois. Próximo. E agora eu estou transferindo o dinheiro da PayLibre para a Binary. É rapidinho. Vocês viram que todo esse procedimento, Acredito que deu bem menos que dez minutos, né? Pronto. Transição aprovada. Já está aqui, ó. Doze dólares e quarenta e dois. Então, eu já posso começar a operar aqui na Binary. Beleza, galera? Então, é simples assim. Muito rápido. Gostei muito desse método da PayLibre. Em questão de menos de dez minutos. Você resolve que eu não precise de suporte. Você está de conversinha. Não demora nada. Eu gostei demais, demais. Deixa eu entrar com o dólar aqui em uma operação de barreira. Vamos lá. Carregando o gráfico. E eu vou entrar. Não vou nem analisar nada. Eu vou entrar. Pronto. Bater o 0,21 é nosso. Então, beleza, galera? Foi simples. Foi fácil. Botar o dinheiro na PayLibre. E de lá, colocar na Binary. Agora eu vou para essa operação. E ganhamos. Já ganhei um dinheiro. Está ok? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe aqui nos comentários. Se inscreva nesse canal maravilhoso. E a cada dois dias, eu vou tentar trazer um vídeo novo para vocês. Muito conteúdo. Sobre day trade. É para você sair da pidaiva, meu amigo. Vem com o Veronese que é sucesso. Então, se inscreve nesse canal. Já ativa as suas notificações para você não perder nenhum vídeo. Deixa o likezão, porque a minha apresentação é esse vídeo. São 50 likes. 50. E depois de 50 likes, eu trago mais um vídeo sobre forma de depósito e de site na Binary. fácil, fácil, mole, mole. Beleza? Um forte abraço do Veronese. E valeu! Até o próximo vídeo.